Estou aqui para conversar com o presidente do sindicato dos comerciários, o senhor Francimar e nesse programa especial, trazendo matérias ao dia do trabalho, amanhã 1º de maio, que é feriado, dia do trabalho vamos conversar um pouco aqui sobre as expectativas do comércio de Iguatu, tirar algumas dúvidas que os nossos ouvintes têm Olha, um dos dias mais especiais para a classe trabalhadora, que conseguiu o seu dia, o dia do trabalho Hoje a gente presta serviço diariamente aqui ao sindicato, temos as homologações não só de Iguatu hoje mas vai iniciar com a extensão de bases da região centro-sul, estamos o dia inteiro aqui dando informações, esclarecimento ao trabalhador de todas as formas, muitas vezes até nem das nossas próprias categorias, porque cada um tem sua representatividade e a gente trabalha aqui o horário normal do expediente, normal de segunda a sexta, dando as informações, esclarecimento que é de extrema necessidade para o trabalhador Muito bem, senhor Francimar, e existe um trabalho de aprimoramento e reciclagem para os profissionais? Olha, um trabalho que a gente faz de esclarecimento, a gente tem alguns cursos, sempre a gente realiza com parceria com a federação, com a FAG, da Mais FM a própria CUT, que tem feito alguns cursos nas regiões, que tem a coordenação da gente, que a gente faz parte da direção da CUT Estadual a gente tem o curso de informática aqui, que hoje é indispensável para o trabalhador sempre tem aulas disponíveis, sempre tem horário disponível para o pessoal e a gente deixa aqui a dica para o trabalhador, para o comerciário que procure a gente, que a gente está aberto a gente tem turmas abertas para os cursos de informática, que hoje é essencial para a nossa área de comércio